Calma, não, 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 não. Olha, estou com os exames da Giovanna. E aí, doutor? Minha filha tá venga? Então, vamos lá. Calma. Fizemos alguns exames. A Giovanna está sofrendo de toxoplasmose. Vocês têm gato? Sim, a Felícia. Ela não é nossa, mas eu queria que cuida ela na praça. Mas ela te mordeu? Não! Mas pode ser isso, doutor? É raro acontecer por arranhão de gato, mas pode. Pelo nossos exames, a Giovanna está com 80% de perda de visão. Eu sinto informar, mas vocês têm que começar a acostumar com essa nova rotina. Ai, meu Deus, pronto. Agora eu vou ter que ir para a faculdade de bengalho e cão-guia? Não é bem assim. Tem gente que leva a vida normal depois disso. E tem alguma esperança, doutor? Olha, eu vou receitar alguns medicamentos, mas como eu disse, é melhor ir se acostumando com essa nova realidade. Ok? Olha, realmente, olhando esses novos exames, posso dizer que a Giovanna não tem mais nada. O que eu posso dizer é que vocês têm muita sorte. Isso não é sorte, doutor. Isto é Deus.